Olá pessoal da TV Com! O final do ano chegou e com ele a Lepoxiche trouxe muitos presentes especiais pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês a nossa coleção nova que tá maravilhosa. Olha essa linha praia que linda! A gente recebeu chapéu por R$39,99, tá com preço super bacana e super na moda. A gente tem também bolsas menores, bolsa assim transversal, necessaire, bolsa de ombro. Tudo muito lindo pensado nessa época de fim de ano, né? Que tem viagens, passeios, bolsas práticas, leves e lindas, né? A gente tem presentes aqui na Lepoxiche a partir de R$29,99. Tem necessaire que tão lindas, a gente tem várias cores, modelos, estilos diferentes. Tem bolsa transversal por R$79,99. Carteira, gente, olha, uma mais linda que a outra, cores também diferentes, estampas diferentes por R$49,99. A Lepoxiche tá cheia de presentes, cheia de novidades pra vocês. Nossa coleção da Camila Coelho e da Juliana Paz também tá demais, gente. Tem bolsas maravilhosas. Deixa eu mostrar pra vocês algumas. Olha só essa aqui, vermelha, linda, cor do Natal, né? Tem a preta também, que é o mesmo modelo, só que é um pouco menor. Olha só que linda. E também tem várias outras opções que eu vou começar a mostrar pra vocês agora. Chegou o final do ano, chegou a época de viajar. E na Lepoxiche você encontra a sua mala com preços ótimos. A gente tem malas a partir de R$129,99. São modelos exclusivos e muito resistentes pra você fazer sua viagem. Na Lepoxiche também tem estilo e proteção. As nossas capas exclusivas de mala vão sair a partir de R$39,99 na compra de uma mala. E não esquecendo que aqui na Lepoxiche a gente tem presentes pros homens também. Tem pastas de couro, carteiras masculinas a partir de R$39,99. Enfim, tem presente pra todo mundo. A gente tá aqui na rua JV da Cunha e Silva, número 269. E estamos esperando por você pra esse final de ano ser ainda mais especial. Vem pra Lepoxiche! Lepoxiche! Música 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 Música